O espaço público está pobre e, por isso, com um espaço público pobre, todos que fazem um esforço e que é um grande esforço e que o enriquecer, através do pensamento, criando um pensamento, merecem a nossa gratidão e, por isso, eu, enquanto cidadão português, mas sei que muitos partilham esta opinião, gostava de manifestar essa gratidão pelo facto o esforço que o Sr. Coronel tem feito por inquietar um conjunto de consciências e hoje nós temos que ser solidários nesta tentativa de enriquecimento do espaço público que tão boa branda, não só por questões de comunicação social que foram aqui referidas, mas porque, de facto, as pessoas parecem que deixaram de pensar, pelo menos de uma forma sistemática, sistémica, interventiva, e a população portuguesa, em determinados aspectos, parece mais um conjunto de arrebanhos que é encaminhado para aqui e para ali, conforme as conveniências, ora de grupos económicos, ora de grupos políticos, ora de clubes de Portugal, ora seja o que for, mas, no fundo, há aqui um arrebanhamento geral da sociedade portuguesa e que, no combate, deve ser agradecido e eu aproveito este momento para fazer. Obrigado. 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 Obrigado.